Além do dia de São João, dia 24 de junho é o dia mundial dos discos voadores. Nessa data, no ano de 1947, o piloto Kenneth Arnold avistou nove objetos rápidos e brilhantes enquanto sobrevoava o Monte Rainer, em Washington. O evento ganhou as manchetes dos jornais e deu origem à ufologia. Vamos apresentar alguns dos mais estranhos casos ocorridos no Brasil. Tudo isso hoje, no Cinta Liga Repórter. Itatira é uma pequena cidade do interior do Ceará, situada a 216 quilômetros de Fortaleza. Segundo o censo de 2007, sua população era de 17.689 habitantes. Numa noite, no final de novembro de 2008, pelas 21 horas, dois adolescentes e uma criança voltavam para casa de moto depois da aula, quando de repente avistaram algo. Eu pilotava minha moto quando eu sentia um calor muito grande que me seguia do meu lado. Os jovens foram chamados de mentirosos e ridicularizados pela população local. Depois deste fato, vários relatos de aparições de jovens pipocaram pela cidade. Diversas pessoas relataram diariamente que haviam sido perseguidas por ele. O pânico tomou conta de toda Itatira. E muitos não saem de suas casas após as 19 horas. Aqueles que se arriscam a sair à noite desligam os faróis mesmo correndo riscos de acidentes. Carro da pamonha se aproxima. Aparentemente, os moradores bolaram a teoria de que os objetos seriam atraídos para locais ou coisas que tivessem alguma luz em movimento. Vamos ouvir algumas testemunhas. Oxi, isso é assombração, alma de outro mundo. Tenho certeza que isso é coisa do diabo em pessoa. É, eu vi. Para mim, isso é alguma experiência do governo estrangeiro, sabe? Para modo botar medo na gente. Entre os moradores locais, de modo geral, poucos acreditam que tais objetos tenham vindo de outro planeta. Estamos aqui em Piracuruca, Piauí, para entrevistar o Sr. Manuel, que diz ter enfrentado extraterrestres. Sr. Manuel, nos conte esse caso. Faz tempo, sabe? Eu estava caçando no mato com o meu sobrinho, o João, quando aí o meu cachorro começou a coar, assim, como se tivesse visto uma caça. Aí, do nada, assim, veio de riba uns fogos, assim, parecia um sol bem grande, assim, em riba da gente. Aí, eu caí. E o João também caiu. E aí, eu fiquei lá pelhando com o João, enquanto o fogo estava em riba de nós. Que fogo era esse? É, era uns fogos grandes, assim, que estavam vindo de cima de umas pedras. Lá em cima das pedras também tinha uns menininhos, assim, de terninho, de bonezinho, tudo branco, assim, parecia que estava mangando da gente. Aí, o que o senhor fez? Aí, no desespero, saquei a minha peixeira, assim, e eu furei, assim, nos fogos. E aí, depois começou a voar foguinho pra tudo que é helado, assim, e aí, depois, eu acho que as coisas morreram. Não teve mais fogo, nem fogo grande, e os menininhos também desapareceram, pararam de mandar da nossa cara. E aí, tudo voltou pra mais santa paz. Ok. E, e você não fica mangando da minha cara, esses negócios de ter a coisa séria, viu? Tá, ok. Ah, nós ficamos por aqui. Notícia urgente. Comunicamos que o nosso repórter de número 2 desapareceu. Após a entrevista de ontem, ele nos relatou ter a estranha sensação de estar sendo perseguido. Com medo, mandou instalar câmeras de segurança em seu quarto. As imagens a seguir são impressionantes. Ainda não sabemos bem o que ocorreu. As autoridades estão apurando o caso e esperamos trazer notícias em breve. Vamos ficando por aqui com mais este Cinta Liga Repórter. Acabou? Acabou assim, ó. Eu não gravo mais porque o velho falou que isso ia dar problema, tá? Não, eu não vou ficar... Não, eu não vou botar minha saúde em risco. Para! Espera uma outra passada. Deu? Acabou? 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 Acabou?